Nesta quarta, essa briga vai ser boa. A equipe de MC Sarginho, Mulher Maçã e Maicon vai entrar nessa disputa com Pety Guzo, Naldo e Marlo. O ritmo é louco nesse programa que vem com um selinho de qualidade. Cante se puder nesta quarta, 10h30 da noite no SBT. A equipe de MC Sarginho, Mulher Maçã e Maicon